É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um E carizinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camizinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Eu liguei radicalmente, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camizinha ruim, quase não satisfaz Hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Seu vô lá no sapo me chama de pai Na igrejinha me chama de pai Seu vô E como ficar rico Essa vizinha ruim Faz e não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz A vizinha ruim Faz e não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem Como ficar rico se nós tem atenção demais Seu vô lá no sapo me chama de pai Na igrejinha me chama de pai Seu vô E como ficar rico se nós tem atenção demais Deixe a sua burda ardendo Deixe a sua burda ardendo Uma sua safada Vem com a sua safada vai Uma sua safada Vem com a sua safada vai vai Vem sentando pro pai pai Vem sentando pro pai Tôma, Tôma. Tôma, Tôma, Tôma. Tôma, Tôma, Tôma. Kindness and restraint. Turbulence and desire. Tôma, Tôma. Weeds from Never Ending Battles. Tôma, Tôma. 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 Tôma, Tôma, Tôma. Tôma, Tôma. Tôma, Tôma, Tôma. Tôma, Tôma, Tôma. Tôma, Tôma, Tôma.